O Ministério da Saúde, com o apoio da Organização Mundial da Saúde, está a preparar o Plano de Prevenção e Controlo das Doenças Não Transmissíveis em Cabo Verde, no Horizonte 2024-2028, com foco na redução dos fatores de risco. E por isso, realiza na Cidade da Praia um ateliê para a definição das estratégias, metas e os indicadores prioritários a serem definidos para os próximos cinco anos. Segundo Emília Monteiro, ponto focal do Ministério da Saúde para Doenças Não Transmissíveis, este plano deveria ser atualizado em 2020, período em que terminou o primeiro plano multissetorial de prevenção e controlo de doenças não transmissíveis de Cabo Verde. Mas o país não conseguiu essa atualização devido à pandemia de covid-19. Estamos a trabalhar agora com uma consultora internacional selecionada pela OMS para ajudar-nos, juntamente com a equipa nacional, a elaborar o próximo plano de prevenção das doenças não transmissíveis. O objetivo deste plano, claro, é integrar todas as instituições. Nós sabemos que nós não conseguimos trabalhar os fatores de risco sozinhos no Ministério de Saúde. Falamos dos fatores de risco para as doenças não transmissíveis. Então, estamos tentando, com o Ministério do Desporto, tentar elaborar um plano que seja implementado por todos os ministérios quanto ao trabalho com os fatores de risco das doenças não transmissíveis e as próprias doenças não transmissíveis. Segundo diz, trata-se da diabetes de hipertensão, da obesidade, cuja prevalência é muito alta em Cabo Verde. Também o cancro, que são doenças que têm praticamente os mesmos fatores de risco. Por isso, diz que estão a tentar integrar em um só plano para conseguirem trabalhar com as instituições esses aspectos. Para além da questão da prevenção, o plano deverá também dar resposta aos cuidados paliativos. Já que, nesse caso, estamos a ter, a diagnosticar muitos casos já em cuidados paliativos. Tem algumas doenças que, sim, a prevalência está alta. Sim, mesmo em comparação com o nível internacional, está um pouco alta. Nesse caso, falo da morbilidade por doenças oncológicas, por cancro, da hipertensão, dos AVCs, dos acidentes vasculares cerebrais. Essas doenças, sim, estão... Porque nós tínhamos feito um inquérito antes, em 2020, e que, de facto, corrobora com os dados da mortalidade que já tínhamos. A diabetes está a 3,7%, não é tão alto assim, mas nós consideramos que devemos trabalhar, porque temos pessoas com taxas elevadas de hiperglicemia, ou seja, açúcar elevado no sangue, que ainda não se considera diabetes. Em termos de metas para os próximos cinco anos, a perspectiva é de estabelecer metas com um fundo muito realista, sempre tentando responder aos objetivos de desenvolvimento sustentável.